Um funcionário da Prefeitura de Juiz de Fora foi preso numa operação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde do município. A suspeita é de que o funcionário estaria desviando materiais como remédios e cadeiras de roda. A Secretaria detectou uma baixa no estoque e pediu a investigação à polícia. Um homem foi preso ontem em Juiz de Fora. A Laís Possani conversou com o delegado de Polícia Civil responsável por essa investigação. Você vai assistir aqui agora comigo. O delegado Samuel Neri foi o responsável pela investigação deste caso e vai passar mais detalhes. Quanto tempo durou essa investigação? Como é que vocês chegaram a esses suspeitos? Sim, a investigação durou cerca de dois meses. Batizamos a investigação de hemostasia, que é um possimento interno de estancamento de sangue, porque a informação foi estartada pela própria Secretaria de Saúde. Identificamos o servidor que estava se desviando da rota da entrega de medicamentos a partir do monitoramento em loco e aí conseguimos, na data de ontem, efetuar a prisão de flagrante dele, quando ele desviava a cadeira de roda e entregava no estabelecimento privado. Foi preso o flagrante, o servidor e os donos dos estabelecimentos. E aí eles já tinham uma amizade anterior, segundo as investigações. Sim. Por que esse estabelecimento específico? Esse estabelecimento ficava sendo a cidade e por isso nós contamos com a ajuda da sétima delegacia, que a responde pelo centro, a doutora Camila Milha. E nessa relação havia uma amizade entre eles, porque esse servidor, há anos atrás, tinha trabalhado em um estabelecimento de venda de medicamentos hospitalais desses mesmos empresários. Quais crimes eles vão responder? O servidor vai responder por peculato, modalidade de desvio, associação criminosa e posse legal de munição, porque na sua residência, ainda os materiais hospitalais da prefeitura, haviam duas munições de calibre permitido. Os empresários vão responder por peculato também na modalidade de desvio, porque antes da parte delituada do servidor, havia um prévio ajuste para que ele recebesse essa mercadoria. Então, nessa hipótese, a alimentar do funcionário público se comunica ao particular. E as investigações continuam? Sim. Nós estartamos ontem, estancamos a ação ontem, mas não acabou a investigação. Nós vamos verificar se outros estabelecimentos também foram favorecidos por esse servidor. Olha isso, gente. O servidor público desviava remédios e cadeiras de roda para estabelecimentos comerciais especializados nesse tipo de produto de mercadoria. Fico pensando na maldade que tem a pessoa que faz isso, porque esses remédios, essas cadeiras de roda, que são ali fornecidas pelas Secretarias de Saúde do município, elas não vão para quem pode comprar. Elas não vão para quem pode ir na loja, né, obter esses produtos. Elas vão para quem não tem dinheiro para se medicar, para quem não tem dinheiro para poder ter uma cadeira de rodas. E essa pessoa tem coragem de fazer algo desse tipo, gente. É uma coisa muito séria isso e eu, sinceramente, eu não consigo entender como um ser humano é capaz de um tipo de ação como essa, de uma corrupção como essa, de uma sujeira como essa. E você viu que ele estava aliado, né, aliado a empresários do setor aqui no município, que ele já tinha um relacionamento anterior, porque já trabalhou com esses empresários. Ele desviava os produtos que vinham para a Secretaria Municipal de Saúde e entregava, repassavam para esses empresários. Você está vendo aí a quantidade de materiais apreendidos nessa operação. A denúncia veio da própria Secretaria de Saúde, que desconfiou, viu ali uma baixa no estoque. Quer saber o que está acontecendo aqui, né? Levou para a Polícia Civil, que diante das investigações realizadas, conseguiu chegar até aí, né, no autor. Tá, gente? Você está vendo essa quantidade aí de material? Os prejuízos ainda não foram contabilizados. A investigação, ela segue. Você está vendo, a polícia está avaliando aí se outros empresários também faziam parte desse esquema. Você ouviu ali a fala do delegado, inclusive, enumerando, né, os crimes que esses suspeitos podem responder. E eu fico perplexo, gente. É a pessoa que é capaz de desviar remédio, desviar cadeira de roda, que iam beneficiar pessoas que não têm condição. Você está vendo a quantidade, a variedade de medicamentos que foram apreendidos aí nessa operação e corre o risco de ter mais coisas aí. Você está ligado? A gente está de olho nisso, viu?